Vamos falar do governador Beto Richa, que esteve ontem em Londrina e participou de duas inaugurações importantes aqui na área da saúde. A reportagem está pronta, João? Então, pode colocar no ar. Depois de quase cinco meses de espera, agora a população pode contar novamente com atendimento no pronto-socorro do Hospital da Zona Norte. Desde julho, eram recebidos apenas pacientes encaminhados pelo SAMU ou SEAT, tudo por conta de uma reforma de emergência. O local precisou ser adequado a exigências da vigilância sanitária e do corpo de bombeiros. O anúncio da normalização foi feito pelo governador Beto Richa. Quero cumprimentar toda a direção, o corpo clínico, os funcionários, os colaboradores deste hospital, porque sei da qualificação, da competência e da dedicação de cada um que trabalha neste hospital. A reforma custou R$ 50 mil aos cofres do governo do estado. Agora, o hospital tem 16 novos leitos de internamento e um tomógrafo digital. A promessa é que a estrutura melhore os atendimentos, já que antes, pacientes chegavam a ficar espalhados pelos corredores, sem qualquer condição de um bom tratamento de saúde. Eu acho que agora ele atinge um novo patamar, na medida em que faz uma repaginação da oferta do serviço e do processo de entrada dos pacientes. O governador inaugurou também um novo helicóptero para o resgate e transporte de pacientes em situações críticas de saúde, que deve atender, além de Londrina, outros municípios da região norte do estado. Quem fazia esse serviço era o helicóptero do Graer, que agora deve atuar apenas na segurança. Este programa de transporte aeromédico tem sido um absoluto sucesso. Já existe há dois anos lá em Cascavel, são mais de 900 atendimentos. Uma só pessoa não perdeu sua vida durante o transporte, diante da qualificação da tripulação que opera este helicóptero e também graças aos equipamentos de última geração disponíveis em cada um desses helicópteros.